Olá, estou aqui de novo, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está aí do outro lado curtindo a gente aqui pelo Instagram Eu sei que quando a noite chegar mais uma vez vou lembrar daquele rosto sorrindo pra mim Eu não pensei que um dia comigo esse travesso cupido fosse aprontar mesmo assim Tô gostando, tô agamado, acho que tô apaixonado por você Agradeço a Deus o dia em que você apareceu na minha vida Mesmo distante, todo instante o pensamento é só você Quero você, não me imagina em outro lugar Ao teu lado eu quero sempre estar e poder te dar carinho e amor Ao teu lado eu quero sempre estar e poder te dar carinho, amor, prazer e muito mais Bom dia, boa tarde, boa noite Você que está aí do outro ladinho da tela, obrigado pelo carinho Eu sou Rafael Lemos, nascido em Nazaré da Mata, criado em Vicência da Mata Norte para o Mundo Esse é o projeto Canto e Harmonia Despertando a Percepção Musical Com apoio da Lei Aldeblanc, Governo do Estado de Pernambuco Então vamos seguir, a gente está no nosso terceiro encontro A gente já falou de rotina, eu já me apresentei no primeiro vídeo A gente já falou um pouquinho de percepção, também de preparação para o show E agora a gente vai tentar distinchar um pouquinho mais o que a gente viu na aula anterior Sobre a questão da percepção melódica e harmônica Mais especificamente nas tonalidades maiores e na tonalidade menor Eu vou estar aqui usando o violão Poderia ser um teclado, poderia, mas eu não tenho teclado, não toco teclado Então para fazer melhor para vocês eu preferi usar o violão mesmo O violão é um instrumento muito peculiar com relação a afinação Eu acho legal considerar isso aqui porque a gente não toca como o teclado mesmo Apesar da gente ter a pista, o teclado aqui A escala é como se fosse o teclado de um teclado normal Então eu tenho por exemplo a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta cordas Mas cada corda pode ser pensada como uma escala normal Como se fosse o piano Por exemplo, a sexta corda aqui eu tenho um mi Então se eu for seguindo aqueles intervalos que a gente falou na primeira aula Sobre a escala maior Então eu vou ter um tom, o segundo grau Mais um tom, o terceiro grau Meio tom, o quarto grau Mais um tom, quinto grau O sexto grau, um tom O sétimo grau também, um tom de diferença do sexto para o sétimo E meio tom do sétimo para o oitavo Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Veja que eu toquei apenas a corda mi E fui de mi a mi tocando a escala maior Agora eu vou tentar tocar a escala menor Que a escala vai ser a diferença da escala menor Muita gente fala, ah, é só a terça Não, basicamente a gente tem três tipos de escala menor Eu vou me ater aqui para a escala menor natural E escala menor harmônica Que são as que a gente usa mais para a questão de tonalidade E existe também a escala menor melódica Ok? A menor natural, você tem o mi Segundo grau, um tom E a terça é menor Um, dois, três, quatro, igual, cinco, seis A sexta é menor Então, do segundo para o terceiro E do quinto para o sexto É onde vão ter os semitons, certo? Mas aí, para ter aquela relação de sensível Na menor melódica O sétimo grau é aumentado Para ter esse intervalo de sensível Então ela fica meio Fica meio Fica meio Meu flamenca Meu Meu árabe Então, essa seria a escala menor Harmônica A menor melódica Harmônica não, desculpa A natural, né? Você tem A terça é menor A sexta é menor E a sétima também é menor Vamos cantar o nome das notas? Mi, fá, sustenido Sol, lá, si, dó, ré, mi Mi, re, do, si, lá, sol, fá, mi Fá sustenido, ok? Não podem dizer fá sustenido Eu vou dizer só fá, tudo bem? Na menor harmônica Só para relembrar Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré Sustenido Mi, mi, re, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, mi Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Ok? Na menor melódica Você tem sexto e sétimo graus Iguais à escala maior Ok? Na escala No caso, comparando com a escala maior A diferença vai ser só a terça Ok? Escala maior de mi Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi Mi, re, do, si, lá, sol, fá, mi Na menor melódica Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi Mi, re, do, si, lá, sol, fá, mi Deu para perceber um pouquinho a diferença Se a gente for tocar essas notas Todas blocadas com acorde Aí você vai gerar só na escala menor Três campos harmônicos diferentes Na escala maior Só existe a escala maior natural Ok? Existem outras também Com essas mesmas alterações Da escala menor Mas não é o que a gente vai falar aqui O que a gente vai tentar Fazer você se conscientizar É em relação Ao centro tonal Aquele sol do sistema solar Onde todas as notas Giram em torno Da tônica Ok? Como todos os planetas Giram em torno do sol Então, por exemplo Eu vou pegar aqui A nota dó Ok? Então, só para relembrar Eu vou cantar o nome das notas E vou dizer elas em números Para a gente ver a relação intervalar Dó Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Dó, si, lá, sol, vá, mi, ré, dó Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 1 Certo? Então, é essa escala Que gera o campo harmônico Em dó maior Ok? O que é que é o campo harmônico? O que é que é um acorde? Seixo do Globo Repórter? Não Eu vou falar para você Agora Certo? O que é que é o acorde? O acorde é esse empilhamento Dessa escala Em terças sobrepostas Ok? Muitos livros vão apresentar De outra forma Mas aqui Para resumir tudo Eu vou ter A nota dó Como referência E a partir da terça De dó Eu já começo a empilhar Então O dó Eu empilho o mi Seria isso aqui E vou empilhar Mais uma terça Soberposta ao mi Então eu vou ter Esse é Essa é a que a gente chama De tríade De dó maior Ok? Dó Mi Sol Ou Um Três Cinco Então quando você estiver Com aquele grupinho de amigos Vamos abrir um vocal Vamos fazer Então você vai lá Um canta o dó O outro canta o mi E o outro canta o sol O outro canta a sétima Ou o dó E aí fecha um acorde bonito Pode ser acerto Também fica dissonante Fica legal Fica parecendo BG's Destiny Sound E tal É bacana Na música americana No Black Music Na bossa É mais comum Os acordes terem Esses quatro Esses quatro blocos Ok? Serem quatro sons Ok? Então teria mais um outro Empilhamento de terça Seria a tônica A terça A quinta E a sétima do acorde Partindo desse princípio Eu vou ter No primeiro grau A partir do primeiro grau Da escala maior Um acorde maior Porque eu tenho A tônica Eu tenho uma terça maior E eu tenho Uma quinta Justa Né? Ela deve ser Do segundo de Libra Né? Deve ser alguma coisa assim Então A partir daí A gente monta Nessa Seguindo essa mesma regra Eu vou partir Do segundo grau Que é a nota Ré E vou ter Um Ré Um Fá E um Lá Né? Tônica Terça E quinta A partir do segundo grau Agora eu vou ter Um acorde menor Por quê? Da tônica Para a terça Eu vou ter Um intervalo De terça menor Então Obrigatoriamente Esse acorde É um acorde menor A quinta Continua justa Certo? Dó maior Primeiro grau Dé menor Segundo grau Já dá para criar uma música aqui Né? E existem várias músicas Com essa levada aqui Certo? Terceiro grau A partir da terceira nota Da escala maior Eu tenho Um Mi Menor Eu tenho Tônica Terça E quinta Ok? Tônica Terça E quinta Então eu vou ter Dó maior Um acorde maior Segundo grau Ré menor Um acorde menor Terceiro grau Um acorde menor Um mi menor Ok? No quarto grau Eu vou ter as notas Fá Lá E dó Que vão gerar Um acorde maior Então primeiro maior Segundo Terceiro Quarto Maior Ok? No quinto grau A partir da nota Sol Eu vou ter Tônica Terça Quinta Sol Si Ré Um sol maior Que é o quinto grau Ok? Também conhecido Como um acorde Da dominante No sexto grau Eu tenho Lá Dó Em terça sobreposta O Mi Mais uma terça sobreposta Eu tenho Um Lá Menor Ok? Então Dó Ré menor Mi menor Fá maior Sol maior Lá menor Então eu já tenho Quase todo o campo Harmônico completo Então com esses seis Acordes aqui Você já deve ter Imaginado milhões De canções Aí na sua cabeça E não é pra menos Porque em músicas Com essa tonalidade A gente não tem Nada mais Nada menos Que esses acordes aqui Não tem nenhuma Novidade não Poxa Rafa Mas a gente só vai Tocar a música Em dó maior Não A gente vai tentar Trazer esse estudo Para outras tonalidades Para Ré maior Para Mi menor Para Fá maior Lembrando que ainda Tem um acorde gerado A partir da sétima nota Que é o Si Só que curiosamente Ele nem é um acorde maior E nem é um acorde menor Ele é um acorde diminuto Porque ele sobrepõe Duas terças menores Então é um Si O Ré E o Fá Do Ré para o Fá Uma terça menor Do Si para o Ré Também uma terça menor E o acorde fica com o som Quase assim Como eu falei que o violão é diferente do piano Se eu for tocar ele Como geralmente o pessoal toca Você tem a sétima Que é um Lá dobrado bemol Vai ficar muito complicado Lá dobrado bemol Si, Ré, Fá Lá dobrado bemol Não Então Si, Ré e Fá Ok? Si, Ré, Fá Mais fácil Essas são os intervalos Se a gente for tocar A sétima desse acorde Pensando na escala natural A sétima é um Lá Ok? Seria isso aqui Si, Ré, Fá Ele fica como se chama Meio diminuto Ok? Lá menor Com a sétima O Sol Sete O Fá O Mi menor O Ré menor E o Dó Todos eles com A sétima Um som bonito, né? E aí já dá pra fazer um bocado de brincadeira Eu lembro que Quando eu não estava nem na faculdade ainda Eu peguei uma revista da Veril Que era uma revista muito conhecida Do pessoal dos instrumentos de sopro, né? Dos metais E ela tinha uns estudos De acorde assim, né? Com as tétrades, se eu não me engano Eram tétrades e tríades E aí a gente ficava praticando essa coisa Uma loucura, né? Achando que estava arrasando lendo partitura Então veja, só aqui eu fiquei brincando Com o campo harmônico de Dó Parece uma coisa assim Nossa, poxa, Rafa, tira onda Rafa, não, não é isso Isso qualquer pessoa pode fazer Assim tenha o instrumento Tenha vontade de fazer Para despertar essa percepção O que é que é legal É a memorização dos intervalos Porque a gente quando está tocando música A gente está cantando Esses intervalos estão ali Como se a gente estivesse jogando dominó Eles estão ali E a gente precisa sacar Qual é o intervalo que é o certo, né? Eu falei outra coisa Que tem sete notas também Nesse sete, né? Dóminó também tem sete Então assim É possível que a gente Às vezes tenha muito medo De aventurar nessa coisa da música De tentar conhecer um pouquinho da teoria Mas não é nada tão complicado assim Veja, por exemplo Eu vou voltar aqui para o Dó maior E vou não só tentar Acho que eu mexi aqui sem querer E vou tentar não só Não só Tocando as notas Tocando as notas parece fácil Eu estava até olhando aqui na escala, né? Mas eu vou tentar cantar os intervalos De forma que você vai perceber Que é possível fazer as notas, né? Eu vou revisar aquele Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Com altura Veja Um, dois, três, um, quatro, um, cinco, um, seis, um, sete, um, oito E eu posso deixar você cantar depois Eu vou tocar e você vai reproduzir Com você e sua percepção Cantar a primeira Com a segunda Primeira Com a terceira E assim vai Vamos lá Isso A gente está falando ainda em intervalos Que a gente chamaria na teoria De intervalos simples Intervalos dentro Da própria escala Ok? Aqui não tem nona Não tem décima primeira Décima terceira Nada disso Isso aí é coisa de acorde Coisa de saldo Muito mirabolante Né? A gente não vai fazer isso Com a nossa voz Nossa voz vai saltar oitava Nona E já está massa A gente não faz nenhum absurdo assim não Ok? Pega uma escala pentatônica Tenta praticar também Ok? Mas basicamente Para a escala maior Pegando isso aí Você já tem gancho Para muita Muita coisa mesmo Dá para brincar Fazendo os acordes inteiros Né? 1 3 5 8 5 3 1 Pega o ré menor 2 4 6 Pega a sétima Né? 8 6 8 6 4 2 1 1 3 5 6 5 4 3 2 1 2 3 1 1 3 5 6 5 4 3 1 2 3 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 9 1 9 10 10 11 12 12 10 11 13 Eu acho que o pessoal conhece essa música, né? Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar Você marcou a minha vida, viver morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro, e da solidão que minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Então, eu usei uma harmonia mais simples, eu acho que tá até mais rebuscada Mas tá simples aqui Eu só peguei o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau Veja, maior, menor, menor Quarto grau, maior, quinto grau, maior Não teve estresse, não teve acorde cheio de mirabolância, de não sei o que Não, acorde simples Quer tocar como o pessoal toca mais simples, no forró, no pagode As funções na harmonia não vão mudar, certo? Então a gente sai daqueles blocos individuais, né? De cantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 5, 6, 8, 7, 8, 6, 8, 5, 8, 4, 8, 3, 8, 2, 8, 1 Então, é possível fazer Eu lembro que quando a gente tava na fila do vestibular Do teste prático, né? De música O pessoal cantava, ficava todinha, né? Dizendo o nome das notas e tal E eu já cantava nota de frente pra trás, de trás pra frente Até com o nome trocado Porque, justamente, o treinamento era esse Não tinha muito mistério, não Então, assim, parece brincadeira de criança Mas isso ajuda na percepção É um treinamento auditivo, um treinamento de ouvido interno Claro, você vai cantar na escala que tá lá no sofejo pra você fazer Se tiver um exercício proposto, se tiver um professor, se tiver alguém lhe ajudando Mas eu não tenho um professor, eu não tenho como é que eu vou fazer Aí vai ter que se virar com as armas que tem, né? Se tiver um ouvido bom, se tiver um instrumento Principalmente se for um teclado, se for um violão, assim, né? Você vai conseguir sair, quebrar essa casquinha do ovo aí Dessa maneira Toca os intervalos, vai com calma, sem pressa Né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Se você mudar a altura do intervalo, você vai conseguir a mesma coisa Tá? Não precisa tocar Não é pra isso, o objetivo não é esse Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Pra, pelo menos, tá aqui, ó Um, dois, ó, já não foi, né? Um, dois, não, foi o quinto, tá vendo? Um, cinco, seis, cinco Um, cinco, seis, cinco Um, quatro, três, dois, um Então a percepção da gente já vai moldando, assim, né? Você se acostuma Toca uma nota só Um, cinco Aí fica esse som Se eu quiser fazer um negócio mais assim Eu quero a quinta diminuta Um, cinco E aí você começa a se acostumar com as coisas mais bizarras mesmo, né? A quinta diminuta Um, cinco, cinco, cinco Um, quatro, três Um, quatro, três Tensei menor Três Três, dois, um Certo? Então é basicamente isso Tentar forçar o ouvido a ouvir essas duas notas, né? Pode ser que pra você que já faça um back in vol Com a segunda voz Isso não seja tão interessante Mas pra quem ainda não consegue fazer É um desafio tremendo Enquanto escuta uma outra nota Se concentrar na sua voz No seu momento da música Essa é a tua parte Tu faz isso aqui A outra pessoa faz outra coisa E já é assim quando a gente toca em grupo, né? O batera faz um ritmo O guitarra faz um contra ritmo Já não faz a mesma coisa E soma aquele ritmo A pegada do baixista E aí já tem o Tecladeixa Fazendo mais uma harmonia Mais paradinha Ou botando um piano Pra preencher, né? Geralmente tem alguém Com a cabeça mais Mais aberta mesmo, né? Vai ter um violão Fazendo algo diferente Da guitarra também Mas também fazendo harmonia Igual o piano Igual o baixo Preenchendo o ritmo, né? Aí vem o cantor Somos nós Vem o cantor Querendo cantar Aí quer atrapalhar tudo Porque não quer entender O que está acontecendo na música Você está falando sério? Está entendendo como é que é É delicado? É delicado, né? O cantor chegar e Agir dessa maneira E então, pessoal Falando em escala A gente não pode esquecer Da escala menor, né? A gente tinha falado Das três formas, né? Escala menor Natural Harmônica E melódica Usualmente a gente Pensa mais na escala menor Melódica, né? Por conta do Do campo harmônico Mais tensionado Com 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 a quinta Quinta dominante, né? Formada com Com a aproximação Da sensível e tal E Tem que lembrar Dos intervalos também, né? Eu dei o exemplo De uma música Que no modo maior Mas pode ter Pode não, né? A gente tem Músicas também Um intervalo menor Você pensa A própria Teresinha De Jesus Eu gosto de tocar No violão, assim Ela é bem menor Assim A escala, né? Você vai ter Tônica Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sétima Então Esses são os Intervalos que Caracterizam Então Aqui eu tenho Um belo Exemplo De escala menor De menor Harmônica, né? Por conta dessa Que intervalo lindo, né? Essa é a sensação Que dá Fica parecendo Música Flamenca Música Música Árabe Música Enfim É uma escala Menor Harmônica Se fosse tocar Ela com A progressão Da escala Menor Natural Às vezes Acontece De ter Essa mistura Dos campos Harmônicos Mas o que Prevalece É essa Revação Do dominante Esqueci de Falar Que os Graus Da escala Pensando Em Harmonia, né? A gente vai ter Sempre como Referência O primeiro O quarto E o quinto Maiores, né? No caso Os graus Da escala Maior Na escala Menor Também Não é Diferente Mas O quinto Grau A gente Tenta Forçar A barra Para que Ele fique Maior Por isso O O campo Harmônico Menor Harmônico Tá? Então Você vai ter Primeiro Quatro E quinto Ok? Primeiro Menor Segundo Menor E Quinto Tá bom? De chinchando A escala Você vai ter Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Se a gente for fazer O campo Dessa maneira Você vai ter Dó Dó Desculpa Lá Dó Mi Dó Lá Um, três, cinco, três, um No segundo grau Você vai ter um Si E um minuto Ok? No terceiro grau Você vai ter um Dó Aumentado Dó Mi Sol Para quem não sabia De onde vinha o Dó Metálico Ele vem da escala menor Harmônica Ok? Tem um Ré menor Quarto grau Ele continua Menor E aí O Mi Mi No Mi Eu vou ter um Acordo maior Porque eu vou subir Por Tônica A terça Vai ser o Sol Chineta E A quinta Vai ser o Si Gerando o Mi Maior No sexto grau É um Fá Que é a sexta menor Fá Sobrepondo Eu tenho o Lá Tenho o Dó Fá maior Sexto grau E aí Na sétima É onde O negócio fica legal Porque a sétima Já é Um tom e meio Acima da sexta Então vai ser um Sol Sostenido Seguindo a escala Sobrepondo o Terço Eu tenho o Si E tenho um Ré Então vai ficar Um Sol sustenido Diminuto Ok? Aqui eu estou colocando Uma sétima Só vai dar um tempero Tempino E Lá menor Vamos tocar o campo harmônico Todo Fá Si Dó E Mi Fá Sol Lá Fá Fá Mi Ré Dó Si Lá Então veja Que já dava quase Para fazer uma composição Assim Só de acorde Se ficar brincando Com o Is Desculpa Eu toquei O Dó Natural Então essa é a sensação No Dó Menor Então você pode fazer Uma transposição Por exemplo No Dó Menor E aí mudar o tom Aqui eu fiz em Dó Menor A progressão Dó Menor Diminuto Mi Bemol Aumentado Fá Menor Sol Maior Lá Bemol Si Diminuto E Dó Menor Ok Então basicamente A gente tem Essas intenções Quando a gente Pensa Na harmonia Então se eu estiver Tocando um tom maior Vou voltar para o Dó Maior de novo Eu tenho o Dó Como O Repouso E tenho o Sol Com uma tensão maior Tá Vou pegar um tom Vou pegar uma música Como por exemplo O Parabéns A gente foi cantar o Parabéns Para você guardar Essa sensação Bem Então aqui Então aqui eu tenho o Alza Fá Maior O Repouso O Repouso Tônica O Quinto Grau Então percebe que Teve uma instabilidade Quando você escuta assim Parabéns Parabéns Para você Esse não é um acorde Para acabar a música Fica pedindo para acabar Nessa data Querida Então dá para fazer uma brincadeira Por exemplo Será que o acorde Será que sem trocar esse acorde Aqui A gente consegue Sei lá Um repouso melhor No próprio Fá Maior No próprio Fá Maior Fá Maior tem Tem Sol Menor Tem Lá Menor Tem Si Bemol Tem Ré Menor Também Tem o próprio Mediminuto Então Parabéns Para você Nessa data Querida Não vai Nessa data Querida Não Nessa data Querida Não É até dá Porque tem o Fá Mais um Nessa data Querida Nessa data Querida Não Então não dá A sensação É essa Simples É repouso Tensão E repouso De novo Parabéns Para você Nessa data Tá querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Então dessa forma Então dessa forma Eu concluo assim Resolvo as tensões Do acorde da dominante Com o acorde de tônica Posso substituir Poxa Rafa Mas isso é tão simples Para mim Eu já harmonizo Já faço Certo Mas esse curso Não é feito para você É feito para você Revisar E para quem tem dificuldade Achar uma direção Uma maneira De encarar Essa percepção Da música Da harmonia Como uma coisa Como uma coisa Que não seja Um obstáculo Na sua performance Na sua vivência musical Quantas pessoas Infelizmente Tiveram que Essa trava Esse bloqueio E não avançaram Toca Gosta Mas fica Sempre ali Naquela zona De conforto Não é o ideal Tá O objetivo É estar Desarnando mesmo Na música Nesse sentido Tá bom A gente poderia fazer Com Outras sensações Vou pegar Essa progressão Bem comum Da música sertaneja Do forró Atualmente Você tem muito tom Aí tem o dominante Aí tem o sexto grau E tem o quarto grau Eu vou tocar aqui E você canta aí A música Que você quiser Lembrou de música? Lembrou, né? Sempre lembra Essa progressão Já é o repertório Sertanejo Música pop Atualmente Tem muito isso Muito, muito, muito Se você for Pra forró Vou fazer só Subir um tom Então já lembrou De outra música Se eu for Tocar a mesma progressão Só que começando Pelo menor Então eu vou tocar Pelo menor Então já deu pra lembrar De outras e outras E outras canções Quer dizer De alguma maneira Essa sua percepção harmônica Ela tá ativada aí Você lembra da canção Lembra da progressão Pode cantar até alguma canção Por sob essa harmonia aqui Por quê? Porque A gente tem essa conexão Com a música Então Vamos tentar fazer o quê? Trazer isso De forma Que a gente entenda Que ali É um quarto grau Se tu vai tocando No mi menor Né? Eu tô tocando Mi menor Qual é o sexto grau Que geralmente Vem depois É o próprio Dó maior Que é quarto grau De sol maior Que é seu relativo Né? São os tons ali Irmãos Né? Irmãos de nome diferentes Você tem O ré Que é dominante Em um E é sétimo Em outro Sétimo natural Né? Então É basicamente Esse o recado Que eu quero deixar Pra você hoje Tá bom? E Vamos seguir Nessa vibe aí Porque Não tem segredo Com a música Se não Criar uma rotina Criar essa empatia Tá bom? Qualquer coisa Volta lá Dá uma pausa Volta o vídeo Volta lá Nas outras aulas A gente já falou Né? De rotina Pra cantor A gente já sugeriu Uma rotina De exercícios Agora a gente Tá tentando Mostrar pra você Apresentar pra você Como é que Você pode Se comportar Enquanto escuta Uma música Enquanto tá cantando Com o seu grupo Musical Tá bom? Sem ficar sendo Aquele cara chato Que não sabe de nada E vai querer bancar Porque é o artista Não Não vamos ser artista Vamos ser humilde E vamos trabalhar Pra conseguir Uma melhor performance Possível Tá ok pessoal? Um cheiro Pra quem for de cheiro Um abraço Pra quem for de abraço E vamos embora Então pessoal Vamos fazer oração aqui Ai meu zé recorte Isso vai ficar no final Quando for subir no creto Vai subir no creto Vai subir no creto E bota um estrope Dez minutos de viagem E aí Não é Posta mímica Tchau 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 Tchau